Eu sou Joyce Maier, e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Muita gente está estacionada, elas estacionam no ponto da dor e simplesmente ficam lá a vida toda. Bem, meu pai abusou de mim, eu nunca vou superar isso. Bem, você pode. Não só pode esperar, você pode usar isso. Se você quer ajudar as pessoas, terá que passar por algumas coisas. Você acredita no que eu digo, porque eu te conto o que eu passei. E assim, não digo que eu acho que isso vai funcionar. Eu estou dizendo que isso funciona. Eu não apenas li o livro, eu apliquei os princípios. E posso garantir, por exemplo, que uma das melhores coisas que você vai fazer na sua vida é perdoar totalmente as pessoas que magoaram você. Agora, isso exige coragem. Qualquer um pode passar a vida odiando alguém que o feriu e tentar vingar-se. Mas é preciso um bocado de coragem para entregar essas coisas a Deus? Vá em frente e ajude o máximo de pessoas possível. E veja Deus ser seu vingador na vida. Vamos lá. Não seja apenas como uma pessoa normal que simplesmente age como todo mundo age por aí. Vamos ser melhores do que isso. Vamos deixar Jesus feliz por ter pago pela nossa liberdade. Porque nós estamos realmente fazendo algo por nós. O que quer que você esteja passando agora, qualquer coisa que esteja passando, pode não parecer justo, pode não ser justo. A Bíblia nunca nos diz que a vida é justa, mas diz que Deus é um Deus de justiça. E isso significa que ele pega as coisas erradas e conserta. Um dos traços do caráter de Deus favoritos para mim é que Ele é um Deus de justiça. Eu amo pregar isso. Porque eu vi Deus pegar as coisas erradas que foram feitas comigo e fazê-las cooperar para o meu bem. Mas se você quer que isso aconteça hoje, tem que dar uma volta de 180 graus e mudar de atitude. E você diz, este é o último dia em que eu jogo a culpa dos meus problemas nos outros. Este é o último dia em que eu despediçarei sentindo pena de mim mesmo. Este é o último dia em que eu vou passar amargurado e cheio de falta de perdão. Eu vou tentar do jeito de Deus. Ei, vamos tentar do jeito de Deus. E veja o que acontece. E não procuro um caminho indolor. Eu estava dirigindo um dia e vi uma placa. Não estacione em nenhum momento. Imediatamente quando vi isso, Deus me deu o título de uma mensagem. Muitas vezes, quando recebo um título, a mensagem vem logo em seguida. Então, pensei, é isso que as pessoas fazem? Elas estacionam no ponto da sua dor e permanecem lá? Eu ainda poderia estar estacionada. Lá atrás, onde eu estava quando tinha 18 anos, sendo amarga, ressentida, controladora e manipuladora, sem confiar em ninguém, nunca sendo capaz de manter um bom relacionamento, sabe? Mas, como eu tentei, do jeito de Deus, estou aqui hoje para ajudá-los. E os israelitas estavam numa bagunça de bom tamanho. Deus os estava livrando do Egito. E eles entraram num lugar difícil. Tinha um exército egípcio nas costas deles e o mar vermelho na frente deles. E eles estavam clamando a Moisés e Moisés, clamando a Deus. E em Êxodo 14, 15, o Senhor disse a Moisés, Por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que sigam em frente. Então, eu tenho uma palavra para você hoje. Pare de ficar sentado, gemendo, chorando sobre o seu passado e sobre o que não teve e o que as pessoas fizeram com você e não fizeram por você. E apenas comece a seguir em frente. Vamos. Tire sua vida do estacionamento. É hora de ir para algum lugar. Sabe, Saúl foi ungido rei de Israel e Samuel dedicou muito do seu tempo à vida de Saúl. Sabe, foi ele quem ungiu Saúl e tenho certeza que havia muita mentoria acontecendo ali para treiná-lo e... Mas Saúl ficou amargo. E ele imediatamente se rebelou contra Deus e pensou que não precisava fazer exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Ele só fazia um pouco do que Deus mandava e um pouco do que Ele queria fazer. E vou dizer, isso não vai funcionar. Você não pode fazer um pouco do que Deus lhe disse para fazer, um pouco do que você quer fazer e acabar tendo o que Deus quer que você tenha. Quando Deus é tudo ou nada. Então, se você tem tentado se comprometer com Deus, fazendo um pouco do que Ele lhe disse para fazer e um pouco do que você quer fazer, então, hoje seria um bom dia para você tomar a decisão de que você terá que ir até o fim com Deus ou simplesmente não ir a lugar nenhum. Sabe? Lá atrás, há 40 anos atrás, antes de eu ter muita oportunidade de ensinar, eu fazia um pequeno estudo bíblico em casa, sabe? E não sabia de nada. E Deus estava me chamando para fazer algo grande. Eu não tinha um estudo para isso. Eu não podia parar o que eu estava fazendo e ir para a faculdade de teologia naquela época. Porque eu já tinha três filhos e, então, precisava estudar e eu não tinha tempo para estudar porque eu tinha um emprego em tempo integral e três filhos. Um marido e estávamos comprometidos em nossa igreja. Assim, eu continuei sentindo que Deus queria que eu deixasse meu emprego. Isso parecia uma burrice porque a nossa renda seria menor do que as nossas contas. E, sabe, você não sai do emprego se você tem mais contas do que renda. Você permanece lá. Mas eu sentia que eu deveria me demitir, que eu deveria sair e apenas confiar em Deus. E haveria uma falta de uns 40 dólares no mês. Se eu parasse de trabalhar, então, Deus teria que fazer um milagre de 40 dólares todo mês para pagarmos nossas contas. e isso sem contar nada extra, mas somente o necessário. E Dave concordou, se você sente que isso é o que Deus quer que você faça, às vezes eu quero que Dave me diga para fazer ou não fazer algo, e ele vem e diz, faça o que Deus te disse para fazer. Aqui está o engraçado. Eu pedi demissão do de tempo integral e arranjei um de meio horário. Vamos, há uma mensagem aqui. Olho para trás e penso, que engraçado. Eu estava tentando obedecer a Deus e ainda cuidar de mim mesma. Mas veja, Deus queria me colocar em uma posição em que eu tivesse que confiar nele. Porque Ele queria usar aquele momento na minha vida para me preparar para este momento aqui hoje. Se você soubesse a quantia de dinheiro que temos que confiar em Deus hoje, sabe, toda a semana. Oh, meu Deus, parei de contar há muito tempo. Veja, não queremos confiar em Deus o tempo todo. Queremos confiar nele, mas sempre temos um pequeno plano de apoio. Vamos lá. Temos o plano B para o caso de Deus não aparecer. Então, consegui um emprego de meio período e não demorou para eu entender que Deus estava falando sério, porque eu fui demitida do meu emprego de meio horário. E eu não era o tipo de funcionária que seria demitida de um emprego. Sabe, eu era uma boa trabalhadora, eu era boa no que estava fazendo, mas eu fui demitida. Então, ficou muito claro para mim que Deus estava me dizendo, aquieta-te. Você não pode fazer uma parte do que Deus te manda fazer e uma parte do que você quer? Vamos, estou falando com alguém aqui. Decida consigo que se você perder amigos, ainda vai ficar firme com Deus. Se você perder o emprego, vai ficar firme com Deus. Se seus familiares se voltarem contra você, você permanecerá com Deus. Agora, se você está falando sério sobre isso, talvez haja um pequeno preço que terá que pagar. A salvação é um dom gratuito. A vitória exige que você faça alguns sacrifícios às vezes. Você quer mesmo? Então, Saúl se colocou em apuros. E Deus decidiu, você não é o rei que eu quero. E assim, ele perdeu a oportunidade de ser rei. Isso realmente feriu Samuel, porque ele tinha investido muito tempo na vida dele, e assim ele estava lamentando por Saúl. O profeta Samuel estava lamentando por Saúl. Em 1 Samuel 16, 1 diz, O Senhor disse a Samuel, até quando você vai lamentar por Saúl? Quando eu já o rejeitei como rei sobre Israel, encha o chifre com azeite, eu te enviarei a Gessé, o Belenita, porque eu escolhi um rei para mim, entre os filhos dele. Agora, aqui está a mensagem que eu recebo disso. Ok, isso não deu certo. Por quanto tempo você vai chorar pelo que não deu certo? Eu tenho um novo plano, disse Deus. Vamos, eu estou falando com você. Alguns de vocês estão divindos pelo que não deu certo, mas Deus tem um novo plano. Ok, você perdeu aquilo, você teve o seu tempo de lamento, agora é hora de sair do estacionamento, porque eu tenho um novo plano. E eu posso te dizer algo, Deus nunca fica sem um plano. E se você atrapalhou o plano A, o plano B pode ser melhor do que o plano A seria, só porque Ele é Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algo que provavelmente as pessoas já ouviram falar e pensam, sim, sabe, eu sei tudo sobre isso e é maravilhoso, ou não sei exatamente o que elas querem dizer quando dizem isso. Certo. Então, estamos falando, da unção. Comece nos dando uma definição, que coisa é essa? Bem, para mim, a unção é a presença e o poder de Deus. E Deus, Ele unge as pessoas, sabe? E, sabe, você pode estar na igreja, no culto ungido, ou no culto morto. A unção realmente torna as coisas vivas, torna as coisas poderosas, e isso é muito importante para mim. Eu dependo muito delas, sabe? Porque a unção é o que torna as coisas boas, ou medíocres, ou maravilhosas, ou horríveis. E, para mim, primeiro, a Bíblia diz que todos nós temos uma unção. Está em 1 João, capítulo 2. Então, todo mundo. Sim, todos temos uma unção. E você pode ser ungido para coisas diferentes. Eu sou ungida para ensinar, e você é mais ungida na criatividade do que eu. Alguns são ungidos para trabalhar com crianças, outras não. E, se Deus te chamar para fazer algo específico, Ele vai ungir você para fazer aquilo. Mas, o modo como você vive a sua vida, isso afeta o quão forte a unção é em sua vida também. Eu estava pensando, vou fazer um ensino sobre liderança que vai sair daqui a alguns meses, e eu quero falar sobre como você vive a sua vida nos bastidores, a quantidade de poder que você tem, que você tem no púlpito, depende de como você vive a sua vida fora do púlpito. E, quanto a mim, eu sei que não faço nada extravagante, sabe? Eu não canto, não tenho nenhum dom musical, não toco nenhum instrumento, sabe? Eu só ensino, e sabemos que a palavra de Deus é ungida, mas, é realmente importante para mim, carregar uma forte unção na minha vida, porque, o quanto a palavra vai impactar a vida das pessoas, depende do quão forte é. Essa unção, agora, você precisa de uma unção para criar filhos, e, mais uma vez, isso é a presença e o poder do Espírito Santo em sua vida. ou, podemos dizer, é a ajuda do Espírito Santo em sua vida. E é uma, uma pena que não ouvimos tanto sobre a unção quanto ouvíamos quando comecei a realmente estudar a palavra de Deus há 45 anos. Houve um grande, um grande derramamento do Espírito Santo no mundo. A unção era um assunto sobre o qual as pessoas falavam o tempo todo. e, infelizmente, como você disse, muitas pessoas hoje nem sabem o que é isso. Então, quando você disse que há unção, o poder e a presença de Deus, é claro, o Espírito Santo é uma grande parte disso. Sim. Mas você também disse que a maneira como vivemos nossas vidas impacta isso. Uhum. Então, como nós protegemos essa unção que Deus dá a todos nós, ou torná-la maior? Como impactamos isso? Bem, eu diria, uma das coisas, as pessoas são diferentes e aprendem de forma diferente, mas, para mim, eu sei que a forma como trato as pessoas impacta a unção na minha vida. E, claro, a unção, somos ungidos com o Espírito Santo. Uhum. E a palavra unção significa somente esfregar ou manchar tudo. então, eu gosto de pensar que eu estou apenas manchando tudo com o Espírito Santo. Eu gosto disso, sim. é o Espírito Santo que faz a diferença se algo vai ser bom ou não, se você vai gostar ou não. A pior coisa é tentar fazer coisas para as quais você não foi ungido. e a... Porque não vai funcionar. Não funciona. Ou não será eficaz. Não será eficaz. E você pode ser ungido para fazer algo por um tempo, mas essa unção pode acabar porque é hora de você parar de fazer aquilo, então, aquilo pode ter sido fácil para você até esse ponto e agora, de repente, está se tornando realmente difícil. Você já me ouviu falar, sabe, que eu saía do país e fazia missões fora do país e cruzadas e conferências e eu visitei muitas das nossas, sabe, missões por anos e anos e anos e anos e eu fiz 67 viagens missionárias e foi ficando mais difícil para mim porque eu estava ficando mais velha. Eu percebi que eu estava demorando para me recuperar. Eu estava começando a temer aquilo em vez de ansiar por aquilo, sabe? E então, de repente, as portas começaram a se fechar e nós planejávamos algo e a licença era retirada na última hora, sabe? E houve até uma situação em que tínhamos uma grande reunião planejada na Índia e antes da reunião começar, a polícia decidiu que nós não poderíamos fazer o evento naquela hora e mudar o horário que realmente atrapalhou tudo, mas mesmo assim por muito tempo nesses países eu estive favores inacreditáveis e porque eu não estava querendo parar, sabe? Eu demorei um pouco mais para aceitar que Deus estava me dizendo que aquilo não era mais algo para mim e claro, ainda fazemos o mesmo trabalho, mas agora é você que vai em vez de mim e assim eu lamento não poder ir, mas nem sempre você pode fazer aquilo que sempre fez. e então a unção mais uma vez é a presença e o poder de Deus sobre sua vida, o Espírito Santo e no Antigo Testamento as pessoas eram ungidas com o óleo que representava o Espírito Santo e o óleo eles não pingavam o óleo, eles derramavam tudo sobre a cabeça e aquilo escorria por todo o corpo e graças a Deus hoje somos ungidos pelo Espírito Santo e todos somos, todos são ungidos, todos têm o poder de Deus sobre eles para o que lhe é pedido para fazer, seja criar filhos ou o que quer que seja. Então, o que nós podemos ou devemos fazer para aumentar ou proteger a unção em nossa vida? Temos responsabilidade? Acho que sim, acredito que a forma como vivemos e por exemplo, ouvi um professor dizer se você quer aumentar a unção, se está saindo para pregar e quer aumentar a unção em sua vida, vá ler a palavra, sente-se e leia a palavra, porque há uma unção na palavra de Deus. Eu acho que a forma como tratamos as pessoas, quanto mais amo as pessoas, quanto mais generosa sou, quão melhor eu sou com as pessoas, sei que Deus gosta disso, e assim, aquilo que Ele gosta, Ele unge. De fato, acho que Deus realmente não gosta quando maltratamos as pessoas. E há muito disso que acontece hoje, ser rude com as pessoas, fofocar sobre as pessoas, julgar as pessoas, ser crítico com as pessoas. basicamente, você tem que viver sua vida da forma que Deus nos orienta e não significa que não cometemos erros, cometemos erros e rapidamente pedimos perdão a Deus. Você não precisa viver uma vida perfeita para aumentar a sua unção. Eu acho que a outra coisa é realmente apenas entender o quão preciosa e valiosa é a unção. Que presente maravilhoso, isso é, e o Espírito Santo é nosso ajudador que caminha ao nosso lado e nos ajuda e Ele é nosso professor, nosso guia, Ele nos ajuda a orar quando nós sabemos como orar. Tem tantas coisas maravilhosas que o Espírito Santo faz por nós e pessoalmente acho que nós não falamos tanto sobre o Espírito Santo ou sobre a unção de Deus. Então, como você gostaria que todas as pessoas que estão te ouvindo agora peguem isso e apliquem na vida deles. Então, por exemplo, todas as pessoas que não são a Joyce Meyer e não são obviamente ungidas, talvez de uma maneira pública, não sejam pastores ou não são o que quer que seja, isso ainda se aplica a elas? Acho que talvez a maneira mais fácil para as pessoas pensarem sobre isso seja o poder de Deus sobre elas para tudo. Digamos que eu seja uma dona de casa e tenha três filhos e hoje preciso ir ao supermercado, lavar a roupa e, sabe? Coisas importantes. Sim, coisas importantes e eu temo essas coisas, não sei se vou dar conta de tudo, eu posso apenas dizer, sabe? Pai, conceda-me poder hoje para me ajudar a fazer tudo o que eu preciso. Talvez as pessoas entendam melhor a unção se você falar dela em termos do poder do Espírito Santo em sua vida, entendendo que você pode aumentar o poder ou diminuir esse poder. E então, sabe, você já esteve perto de pessoas que você sente Deus na vida delas? Com certeza. Você sente a presença de Deus? Sim. E temos convivido com pessoas que você sente muitas coisas, mas não é Deus. Sim. E assim, acho que quanto mais forte é o poder de Deus, ame a Deus, estude sua palavra, ore, deixe que Ele faça parte de tudo que você faz e acredite em mim. Quando você é uma dona de casa e mãe, você precisa de uma forte presença de Deus em sua vida para fazer as coisas que você faz e fazê-las com alegria e contentamento porque muitas dessas coisas são apenas tarefas mundanas que você faz várias e várias vezes e eu tiro o chapéu para todas as mães que... Amém, eu também. criam filhos e o que quer que esteja fazendo, não tente fazer nada que você faz sem pedir a Deus para ajudar você naquilo, sempre dependendo do Espírito Santo. Jesus disse, vocês ficaram bem se eu for embora porque quando eu for, o Pai enviará o Espírito Santo para tomar o meu lugar e representar-me. E o que é bom nisso é que Jesus estava em um corpo como nós estamos. Ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo pode estar com você na China, comigo em Denver, ele pode estar com a mãe que vai ao supermercado, pode estar com o mecânico que está debaixo do carro trabalhando. O Espírito Santo está com todos nós o tempo todo ao mesmo tempo e ajudará cada um de nós de uma forma pessoal onde precisarmos. mas você não tem por que não pede. Você não pode apenas... Bem, agora não estou dizendo que se você não pedir todas as vezes ele não vai te ajudar, mas, sabe, se você está dependendo dele ou está apenas... Não... Não devemos tomar isso como garantido. Se não tente fazer tudo sozinho e só chame a Deus quando achar que está além das suas forças porque tudo está além das suas forças a partir do momento que você se levanta. E não é verdade. Se Deus não te ajudar... Então, espero que isso tenha ajudado as pessoas a entenderem. Não vamos complicar, sabe? Não é... A unção, ela é realmente apenas ser completamente tomado, sabe? Uma parte da definição de ser pintado e assim podemos ser pintados com o poder do Espírito Santo e recomendo que as pessoas orem por uma forte unção. Eu oro por uma unção o tempo todo. Eu quero a unção de Deus e a Bíblia está nos dizendo que não podia se colocar um são em nada que fosse feito na carne. Eu entendo isso, sabe? Como Deus não vai ungir meus caminhos carnais, Ele só vai ungir o que agrada a Ele. Certo. Eu amo esse visual, sabe? De apenas ser cercado, revestido, pintado do Espírito Santo de Deus, sua presença, seu poder para o seu bem e para o bem de outros. Essa... é uma linda imagem. caminhamos pela fé, não por vista, mas você pode às vezes sentir a presença manifesta de Deus com você. Eu só acho que quando o Espírito Santo está comigo me ajudando a fazer algo, isso torna tudo muito mais fácil. tudo acontece se eu quiser fazer aquilo. E somos todos ungidos. Que coisa linda para encerrar. Todos nós somos. Na verdade, Ele diz que você não precisa de ninguém para te ensinar porque o próprio Espírito Santo te ensina, mas não significa que você não precisa do ofício do professor te ensinando a palavra. Está falando sobre o Espírito Santo te mostrar o que fazer nas situações. Deus, não tenho que correr para você toda vez que tiver que tomar uma decisão. Ginger, o que devo fazer? Eu vou até Deus. Deus, o que eu devo fazer? E o Espírito Santo me conduz. Sim. Muito obrigada. Não há de quê. O Espírito Santo